Música Encerrando as atividades realizadas na semana de recepção dos calouros, a equipe da Divisão de Biblioteca da Exalc promoveu, no último dia 26 de fevereiro, uma cerimônia para entrega de dois tablets aos alunos sorteados durante a visita monitorada pelos espaços da Biblioteca Central. Música A funcionária da Biblioteca, Ligiana Damiano, fez um breve relato das atividades realizadas na semana de recepção, destacando o espírito de cooperação de toda a equipe da Divisão. Gostaria, sim, de registrar o trabalho que vem sendo feito há anos e também valorizar os trabalhos envolvidos nos últimos três anos, inicialmente na forma de projeto, quando o Silvio foi o coordenador em 2014, é isso. Depois do projeto a gente conseguiu ter uma estrutura mínima e aí passou-se a ser uma rotina do processo de comunicação. E aí, depois que se tornou-se uma rotina do nosso processo, ele passou a ser incorporado e todos os processos da Biblioteca hoje participam de uma maneira bastante integrada. Então, nós temos a participação desde a equipe aqui da formação do acervo, tratamento da informação, o atendimento ao cliente, ao usuário, informação científica, comunicação. Todos os processos da Biblioteca hoje são envolvidos, o apoio, né, que nos apoia sempre. Então, todos estamos envolvidos. Esse ano foram 15 pessoas, praticamente 50% de toda a equipe da Divis, de 15 pessoas totalmente envolvidas, cada uma no seu papel, né. Então, sem eles, nada disso poderia ter sido realizado. Os professores Luiz Eduardo Aranha Camargo, coordenador da Comissão de Graduação, e José Otávio Machado Mentem, coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Exalc, destacaram a importância da parceria com a Biblioteca para o sucesso da programação da Semana de Recepção. Em nome da Comissão de Graduação e também da diretoria, né, eu, da Exalc, eu agradeço a presença de todos. E a Semana de Recepção transcorreu tudo bem, semana passada, né, tivemos vários eventos, e dentro de vários, todos os eventos que nós tivemos, é, claro, todos se destacaram pela sua alegria, pela mensagem positiva que passaram aos alunos, né. E eu posso dizer que o estande da biblioteca talvez tenha sido mais, assim, animado, né, e foi muito bem visitado, não só pelos alunos, mas também pelos pais, vendo tirar foto ali naquele pôster, né, foi uma animação não só na recepção e na matrícula também, né. Então, eu parabenizo todos que estiveram envolvidos, né, em especial aqui nessa celebração, a divisão de biblioteca, pelo ânimo, né, que traduziu para os alunos, pela colaboração, espírito colaborativo de conversa, de diálogo que houve com a Comissão Permanente de Integração. Fica aqui um cumprimento muito grande a esse estímulo, né, esse prêmio que é dado, mas o cumprimento muito grande é para a biblioteca. Eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho excepcional aqui, enfrentando um grande desafio, né, essas mudanças na área de informação e tal, obrigaram a biblioteca a encontrar outros caminhos de interagir com o nosso público aqui, com os professores, com os alunos, com a sociedade como um todo, e vocês estão encontrando ótimos caminhos. Inclusive, é bom que se registre que, no segundo semestre desse ano, nós vamos ter uma nova disciplina no curso de Engenharia Agronômica, voltado praticamente a um ponto a mais para que nós tenhamos um trabalho de conclusão de curso cada vez melhor. Então, foram criadas duas disciplinas, uma delas com a participação quase de 50% da equipe da biblioteca, que vai levar um conhecimento mais importante, mais sólido para os alunos, na parte da redação técnica, de como fazer as buscas bibliográficas, e com isso preparar os alunos para poderem fazer um trabalho de conclusão de curso cada vez melhor, e que esses trabalhos de conclusão de curso também possam estar, desde que atendam os padrões mínimos aí, estar disponibilizados numa biblioteca virtual, colocando, mostrando a qualidade desses trabalhos que vocês vão poder fazer. Parceiro da Exalc, desde a primeira edição da premiação, a Dotlib também se fez presente no evento, através do seu representante, o senhor Marcos Criado, que presenteou os alunos contemplados com tablets. Vou agradecer mais uma vez a oportunidade de mais um ano estar aqui presente com o pessoal da Biblioteca da Exalc, a nossa parceria já é antiga, é muito antiga, e é uma parceria que sempre nos deixa muito satisfeitos em ver que o pessoal da Biblioteca está, de fato, cada vez mais, além de sempre prestar um bom trabalho, sempre procura inovar, sempre procura melhorar, e sempre procura ter um resultado melhor que no ano anterior. Desde já, a Ligiana já me cutucou, os professores também, a gente vai estar presente de novo nesse projeto com vocês no ano que vem, com certeza, mesmo porque eu ainda não vou me aposentar. Com imagens de Danilo Rodrigues, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.